Olá pessoal, meu nome é Lucas Coitinho e este é mais um vídeo do meu canal e no vídeo de hoje eu vim reagir com vocês ao Luan Santana e Ana Castela, tá? A música ao vivo aí de Deja Vu, né? O clipe ao vivo da música Deja Vu dos dois. Vamos conferir antes de qualquer coisa, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, ativem as notificações e bora pra este vídeo. Tá um gato ele, né? Nossa! Deixa eu te falar uma coisa Ah não, é um clipe ao vivo, gente. Eu tô viajando. É um clipe mesmo, tá? Achei que era um clipe ao vivo. Olha na cartela, o segudinho. Nossa, a música é bem gostosinha, né? Gostei. Gostei, gostei. Gostei bastante mesmo. Gostei, gostei. Gostei, 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 gente. Ah, muito bom. Gostei. Gostei. Gostei, gostei. 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 Não muda, gente, não muda. O homem não muda. O homem não muda, não adianta. Maravilhosa Ana Castela e Lua Santana e Ana Castela. Muito boa a música déjà vu. É isso, amei demais. Muito boa, muito bonita. Gostei bastante mesmo. Real, vocês sabem, quem me conhece sabe, né, gente? É, beliras. Quem assiste o meu canal há um tempo, aí já assistiu mais de um react, sabe que se eu não gosto, eu falo, né? Mesmo que me ameacem de faca, mesmo que me xinguem, eu falo. Eu realmente gostei, gostei bastante, tá? Muito obrigada a todos que estão assistindo. Espero que vocês também tenham gostado. Deixem aí os comentários sobre a música, sobre o clipe, o que vocês acharam. Não é música que eu consumo, não é um tipo de música que eu consumo. Não consumo sertanejo. Esse eu gosto um pouco mais porque tá mais pro pop, né? É um sertanejo meio, é aquela coisa do universitário, né? Não sei se chama mais assim. Mas, enfim, é mais pro pop, então eu curto mais. Mas, assim, ou tipo Marília, eu gosto bastante também. Mas, enfim, não é uma coisa que eu consumo, então se eu gostei, tô dizendo que eu gostei, é porque eu gostei mesmo. Tá bom? Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, ativem as notificações. Até o próximo vídeo. Beijão. Tchau! Tchau! Tchau!